Rapaziada, o Rodrigo tá causando uma polêmica gigantesca lá fora, né? Ele deu uma entrevista lá pra Dazon da Espanha e ficou meio esquisita essa entrevista que ele deu. Olha só, vamos dar uma olhada? Opa, mas você quer ir ao Madrid para sempre? Sim, tudo pode passar. Tenho um contrato aqui, mas os anos que eu já estive aqui foram um prazer para mim. Como eu disse, eu sempre quero estar em este clube, mas a ver. Ele mandou um logo, mas vamos ver. Olha só, cara, eu quero estar nesse clube, mas vamos ver. Foi o que o Rodrigo falou lá pra Dazon. Olha que loucura, né? Aí teve uma página no Twitter aqui que analisou. Achei bem interessante essa análise. Foi, inclusive, o Dom Shelby. Beleza, né, cara? Fucking pick blinders aqui que fez essa análise. Beleza. As palavras de Rodrigo têm conotações de despedida. A minha opinião é a seguinte. Cinco dias antes da final da Liga dos Campeões, essas declarações são desnecessárias. Mas já sabemos que 90% dos jogadores de futebol têm o mesmo QI que um Pesel. Ele sabe que Mbappé e Hendrik chegarão na próxima temporada. E acrescente isso ao fato do clube parecer confiar em Ada Guller. Ele sabe que é sempre questionado pela torcida e isso o cansa. Se ele sair, o futebol italiano será muito melhor para ele do que o inglês. Se quiser ir embora, obrigado e adeus. O Real Madrid não deve nada a ninguém. Caraca, meu irmão. Na moral. Que pesado esse post aqui, né? Que pesado esse aqui. O cara falando que é desnecessário e tal. Teve um meme que eu vi aqui muito engraçado também, olha só. O Rodrigo. Mister, no ano que vem chegam Mbappé e Hendrik. Eu vou ser titular? Aí a reação do antielote. Cara, é engraçado isso aqui, mano. Na moral, é engraçado isso aqui. Enfim, mas olha só. O Rodrigo, cara, o Rodrigo ultimamente está dando entrevista bastante polêmica, né? Ele falou lá para a Placar TV sobre a chance de ganhar uma bola de ouro dele, do Vinícius Júnior. Olha o que ele falou. Ele sabe que para a gente é um pouco mais difícil, né? A gente tem que sempre fazer um pouquinho mais do que outros. Por que para vocês não fez isso? Ah, não sei. Talvez por tudo que ele fez na outra temporada não estava. Digo por mim também. Ver outros caras assim na minha frente foi meio estranho, sabe? Então eu acho que isso a gente tem consciência. Que a gente tem que fazer sempre um pouquinho mais. Claro, falando do Vini, ele está muito bem. Principalmente nesse final de temporada. A gente sabe que ir para a bola de ouro é um lugar que está lá vago, né? O Messi e o Cristiano já não estão mais. Então precisa de alguém para ocupar esse lugar. E ele com o que fez agora na semifinal também, principalmente. Ele colocou ele em uma posição acho que bem boa. Acredito, né? A gente espera. Acho que é continuar assim. Continuar dando sequência. Claro, tem muita coisa ainda. Tem a final da Champions. Tem Copa América e Eurocopa. Que podem decidir muita coisa. Mas vamos esperar. É um amigo meu. Joga comigo. Então sempre joga comigo tanto no clube quanto na seleção. Então quanto melhor ele estiver. Melhor é para mim também. Vai continuar assim. Ele meio que quis dizer talvez por causa do racismo, né? Não sei, cara. Isso mesmo. De acordo com o jornal Marca, nenhum brasileiro faz parte da seleção de ouro do campeonato. Que conta com quatro jogadores do campeão Real Madrid. Carvajal, Hüdiger, Kroos e Bellingham. Vini Jr., mesmo com 15 gols e 6 assistências, ficou de fora do time ideal. Ele não é perseguido não. Tranquilo, cara. O Vinicius Jr. não é perseguido na Espanha, não. Tá de boa. Na Europa, né? A Europa, no geral, persegue o Vini de uma forma assim. Ele perdeu para Griezmann, que marcou 16 vezes em 33 jogos. E Duvelbic, que fez 24 gols em 36 partidas. Vini só está na seleção de prata, junto de Antônio. Ah, olha lá, pô, entrou na seleção de prata, Vinicius Jr., mandou bem já, cara. Olha lá, que legal. Ficou bem maneiro, cara. Ficou bem maneiro. Ficou na mesma seleção com o Savinho e o Ian Couto, né? Está tranquilo, Vinicius Jr. Lembraram de você, viu, cara? Olha que maravilha. Depois você vai reclamar? Junto de Ian Couto e Savinho. Ele é assim, não, ele é só o bola de ouro, né? Ele é só o melhor jogador do mundo. Ele não está aí na seleção do campeonatinho espanhol, meu irmão. Cara, você joga o Griezmann na lata do lixo, cara. E bota o Vinicius Jr., mano. Coisa mais fácil do mundo. O Vinicius Jr. jogou muito no campeonato espanhol também. ...que recentemente passaram pela seleção brasileira. Já na seleção de bronze, o lateral esquerdo Samuel Lino. Um dos destaques do Atlético de Madrid na temporada. É o único brasileiro. Vale lembrar que Rodrigo, peça importante de Antelote, estrela do Real, ficou de fora de todas as listas. Cara, essa foi doideira. É, cara, realmente, lá na Espanha o pessoal odeia o Vinicius Jr. e o Rodrigo, cara. O que é isso, mano? Está dando uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui também no corte lá do canal Julián Joubert. Ele legendou aqui alguns trechos lá de alguns jornais na Espanha. Vamos ver o que o pessoal está falando lá fora na mídia. Cara, os caras não sabem nem o nome do Hendrik, né, mano? Eu acho que vai ter algumas mudanças significativas. Não é só que você vai ter que substituir o Toni Kroos. Eu tenho certeza que não é oficial ainda. Mas eu vou ser muito surpreendido se o Luka Modric come back. Ele jogou um monte de jogos este ano, principalmente na mesa. E não foi suficiente para ele. Em cima, o Nacho foi, que foi o começo do ano. Ele vota Vinicius. Ele ganha o campeonato de Espanha. Se ele ganha a Liga dos Champions, vai se dizer que é o Ballon d'Or para ele? Ou eu vou-me embalhar um pouco? Não, não. Em todo caso, em vista de des echeios, sachando que, derrière, há a Copa América. Depois, há um match no match, com talvez, com os co-equipos para ele, do Real. Mas eu acho que se ele ganha a Liga dos Champions, em vista de importância que ele ganha ao seu grupo, eu acho que será um candidato sério. Os caras estão discutindo se o Vinicius Júnior é um candidato sério à Bola de Ouro. Mano, eu não sei, eu devo viver em outra galáxia, cara. Porque se o Vinicius Júnior não for um candidato sério à Bola de Ouro, eu sou um alienígena. O cara simplesmente é o melhor jogador da Champions, cara. Acabou o ponto final, o jogador mais decisivo da Champions. Ele não vai ser um candidato... Tudo bem, pode ser que não vença a Bola de Ouro. Mas falar que ele não é um candidato oficial aí, um candidato sério à Bola de Ouro é uma sacanagem, cara. Des Bola de Ouro, ele é justo plus qu'influente, com essa sazão, por seus stats, mas por isso que ele impõe sobre o território. A chaque match, nós sentimos que ele é capaz de renversar a rencontra à ele todo o seu, sobre as acções individuais. Colectivamente, ele é impliquado. Ele é claro que ele é um palio, a Liga, talvez a Liga dos Champions. E, efetivamente, se depois, eles não acabam de compartilhar, porque há um Bellingham também que marcha no local essa sazão. É só uma seleção que você vai decidir, e há a Copa América... Se Messi gana a MLS e a Copa América... Cara, depois dessa aqui... Isso aqui é piada, né? Óbvio que... Eu sei que o El Tiringuito tem um nível baixo e tal, mas isso aqui é piada. Mas eu fico pensando, cara, eu vou te falar. Eu vou te falar. Imagina se o Messi ganha a MLS e ganha... E ganha... E ganha a Copa América. Eu não duvido nada, cara. Eu não duvido nada do Messi ganhar a bola de ouro pela... Sei lá, eu já perdi a conta, cara. O Messi ganhou quanto? Umas 40 bolas de ouro já até hoje? Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E a nós, tamo junto. Um forte abraço aí, valeu. E até o próximo.